Olha lá! Gol! É do Santos na Copa São Paulo! Neilton, ele bateu muito bem o pênalti e foi lá pra galera, hein? Ó, Santos na frente, 1x0, Neilton! Ele vem olhando pro canto esquerdo do goleiro. É o Cittadini, coloca na frente, caiu o jogador do Santos, bateu! Gol! Neilton! A defesa do Palmeiras bateu cabeça! E o garoto Neilton, que tava acompanhando o desenrolar da jogada, pegou ali como que não quisesse nada com o negócio, né? Olha lá, mandou no canto pra fazer o círculo pro Santos aqui em Barueri. Neilton tá destruindo, no primeiro tempo ele deixou a água na mesma linha, errou mesmo. Olha o Neilton de novo, arrumou! Gol! O louco, Palmeiras! E que gol do garoto Neilton! Que espetáculo de gol do Neilton aqui em Barueri. 25 minutos do segundo tempo. Como ele construiu a jogada, a gente tá revendo, ó. A bola chega, ele dá um toque, o zagueirão fica e a finalização foi perfeita. Terceiro gol do Santos, terceiro gol do Neilton! 3 a 1. E que golaço pra aplaudir! E o... E a bola chega! Um batafogo! Um batafogo abre o placar aqui na ilha do governador, Neilton! Um para o batafogo, zero para o Palmeiras! E aí Matou dois, hein? Matou dois Não pode ver a camisa branca e preta Achou que era o Santos Cinco gols tomados pelo Neyut Você acha que um time desse merece o título? Vai, Palmeiras, piada eterna Menor verde do Brasil